Olá meninas, no vídeo de hoje, no ouvido de hoje Tá, e aí? E aí o que? Então gente, hoje nós vamos transformar essa carinha linda Que vocês tanto conhecem Numa princesadinha, na idade de mim Mas ia ficar linda Eu como a melhor maquiadora desse planeta Pra mim Vou deixar essa carinha linda Muito linda E a gente vai fazer uma make babado hoje nele Eu gostaria de explicar que antes de mais nada Isso tudo que vocês fazem é no Instagram dela E no meu que vocês mandam essas merdas de ideia Aí, essa jossa aqui vai lá e pega essas ideias E vem aqui fazer um vídeo junto comigo Então eu gostaria de mandar todos vocês ir pra aquele lugar Pra vocês colocarem mais ideias decentes E não ideias tipo assim, nada a ver igual essa, tá bom? Mentira, ele tá... Ele tá viajando, a gente não olha que ela Primeiro nós vamos começar aqui Limpando a pele dele com um lencinho humedecido Que o Depp patrocina a gente também A gente precisa muito Porque a gente usa muito Sem peidar no meu vídeo Tá bom Vai Nós vamos limpar Cara, é pra tirar oleosidade, tá gente? Tem que limpar Caraca, mano, é pra enfiar Olha a sujeira que saiu Não tem nada a sujeir Ó, tem uma espinha aqui, ó É, a gente vai tirar a maquiagem Pra começar, a gente vai começar fazendo essa sobrancelha Que parece uma sobrancelha ditaturiana Aí a gente vai pegar um pincelzinho desse daqui, ó Sabe o que é mais engraçado? Isso, faz igual pro gay, né? Sabe o que é mais engraçado? Quando ela sugeriu esse vídeo Ela não sugeriu esse vídeo Ela simplesmente pegou e falou assim Não, a gente vai fazer esse vídeo Parece que era uma conquista pra ela, sabe? Ela pegar e me maquiar Fazer o contorno da sua sobrancelha Para Para Você não fez nada? Calma Fez sim, porra Caralho Podem ver? Essa aqui não é Dá pra separar de orar Deixa eu ver Bom, ó Nós delimitamos a sobrancelha dele Caralho É Nossa De baixo pra cima aqui dá pra ver, ó Parece que você mandou um Sabe aqueles grafites assim? Nossa, mas a gente tá linda com a sobrancelha Caralho Eu tô parecendo, sabe? Aqueles Nossa, velho Aqueles japonês com sobrancelha, sabe? Agora, galera A gente vai pegar um corretivo da Mac Esse aqui tá Mano, para de fazer isso Ninguém vai querer procurar os negócios pra comprar Não, entre essa, galera Ó, esse aqui É o meu, por sinal É o dele Que não é mais dele Que agora é meu Porque ele usa a base, galera Eu vou delimitar a sobrancelha Você para de olhar? Eu tô vendo, pô Nossa, mas tá ficando linda Olha lá Gente, assim, assim, uma... Não tá acontecendo nada Tá, assim, uma olhada Essa sobrancelha vai tá linda A gente vai delimitar a outra sobrancelha Delimiu o quê? Delimitar O que que é delimitar? Tipo o município, sabe? Que tem o... Que tem a delimitação O que que o município tem a ver com isso aqui? Você vai tentar explicar pra galera aí Que quiser maquiar o namorado Mano, a gente tá gravando isso aqui Às duas horas da manhã Eu tenho certeza que você ficou acordado Até às duas horas da manhã Por causa desse vídeo É lógico Olha, galera Bom, a sobrancelha é delimitada Agora a gente vai pra... Nossa O que foi? A gente vai continuar com esse corretivo aqui Pra tirar as imperfeições dessa cara, tá? Agora você pega e explica pro pessoal Onde você fez esse curso maravilhoso aí Bom, gente Fiz o curso pelo YouTube Pelas blogueidinhas do YouTube É não? Não sei Mas onde você aprendeu? Não sei Acho que veio no vídeo Ah, velho Vai passar essa porra Vai acabar tudo Ah, gente Vai passar uma basezinha agora, gente Ó Eu tenho duas bases Mas essa daqui, ó Por que não pode ser de porra? Eu tenho duas bases Mas essa aqui é melhor que essa Por incrível que pareça Essa aqui custa 120 reais Essa aqui custa 16 Ah Muita porra Não, tá dando essa porra Não? Não Acabando com a porra Não, mano, sério Faz direito o bagulho Fazendo direito Você tá... Não, você tá dando regaço Para Mulher Mulher, passar base Ó, por que você bate aí? No olho, não Tem que passar embaixo do olho Mulher Mar, para de frescura Caraca, maluco A diferença de... É só a diferença do pescoço Pra minha cara Não, a gente vai passar um pouquinho No pescoço também Não, mas que cacete Mano, para de passar essa base, velho Como é que sai isso aí depois? Com água Com água? Tá bom A gente tem que tomar banho de novo Ah, você tá zoando Gente, eu tenho várias técnicas Pra fazer a Laura tomar banho, né? Porque eu odeio tomar banho Tipo, odeio muito Aí, às vezes, tem que dar umas palatinadas Assim, né? Pra tomar banho Porque aí faz dia que eu não tomo Inclusive Vamos passar o pó O pó é esse aqui Da Bec Estúdio Fits Bonitinho Mano, ninguém vai ir atrás de comprar isso É Um tutorial de maquiagem para homens Então você tem que aceitar isso E para de encher o saco E gente, pra tirar a oleosidade da cara Não, é pra tirar a minha cara, tá vendo? Vamos Vamos estabelecer um negócio aqui então Só não vai Passar o lápis Ah, tem que passar tudo Olha lá, Mãe Como você tá linda Tô a mesma Caralho Para finalizar essa make babada A gente vai gastar um batom inteiro aqui Gente, essa essa boquinha maravilhosa Olha um boquinha maravilhosa, gente Olha mais Não precisa A minha boca já é rosa Sai Aí, ó A minha boca é rosa bastante já Nem parece Eu quero batom É a minha make Vai Se você Eu vou passar mais lápis Se você não vai Ah, tá me divertindo Uma correntinha nesse Nizinho Sai, Nizinho Foi a make babada Como vocês viram aqui Nossa, amor Você tá linda A gente tem aqui, ó Um batom Cor de boca, né Que esse batom Cor de boca Dá pra usar em qualquer ocasião Uma sombra também Que é o uniforme E Uma sobrancelha bem delimitada Você tá linda Olha pra câmera Vai, chega aberto Mostra a câmera Bom, gente Se vocês gostaram desse tutorial Vocês podem deixar mais dicas Aqui de tutoriais Se vocês querem que eu faça Eu posso voltar Fazendo mais tutoriais Tipo make balada Make dia Make encontro ao boy É só vocês deixarem aqui E deixem sugestões de vídeo maravilhosas Pra fazer com o Momori Lá no meu Instagram Que é Manoel Barros Eu dele era o Félix E a gente vai continuar fazendo Essas pirotagens Porque olha como ele tá Gostou, Amazinho? Mano Você tá parecendo uma drag queen Tá bom? E quem gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canalzinho do Momori E é isso, gente Até a próxima A gente ama vocês Né, Amazinho? Você ama eles? Fala que ama Eu amo Ama muito? Muito Muito, muito? Muito Cala a boca Pera Olha pra mim Nossa, mano Você tá tão Mas olha pra mim, então Saiu Não sei Deixa eu ver Vem cá Mas preste atenção Que eu fico calmo E vou descendo até o chão Treme, treme, treme Treme, vai Chega, né? Pronto Mas eu vou dar de novo Tá bom